Bom dia, muito bom dia pra você junto conosco em mais uma edição da nossa mensagem do dia que chega agora aqui no seu rádio. Olha, ontem a nossa mensagem do dia causou uma grande comoção entre os nossos ouvintes. Foram muitas as ligações aqui pra emissora, muita gente que também participou com a gente através dos nossos canais de comunicação, pelo nosso WhatsApp, também as nossas outras redes sociais. E muita gente comentou sobre ontem a nossa mensagem do dia, aquela carta, a carta da esposa traída ao seu marido infiel. E muita gente também questionou, mas e o outro lado? E o outro lado da história? Existe um outro lado? O lado do marido que foi infiel à sua esposa? O que este marido teria a dizer para a sua esposa traída? Olha, foram muitas as participações, muita gente comentando sobre a mensagem do dia. Tanto foi que nós temos aqui sim hoje. Hoje nós temos pra você, aqui na nossa mensagem do dia, a resposta. A resposta do marido infiel à sua esposa traída. Preste muita atenção. Você que neste momento, você marido, que vive esse dilema no seu lar, você que mantém o relacionamento fora do seu compromisso, fora do seu casamento, preste muita atenção. Esta é a resposta. A resposta do marido infiel à sua esposa traída. Minha querida esposa, sinceramente falando, sinceramente como não fui nos últimos anos sincero, eu não sei como começar esta carta. Sim, errei muito com você. E como você disse em sua carta, eu realmente não tinha a mínima ideia do seu sofrimento. Aliás, nós homens, quando optamos pela infidelidade, que é mesmo uma opção e não outra coisa qualquer, nunca temos a mínima noção do quanto machucamos, ferimos o coração das nossas esposas. Minha esposa, realmente você tem razão. A minha vida passou a ser um acumulado de mentiras, e como uma mentira gera outras mentiras, eu perdi a noção do que é ser sincero. Sim, inventava reuniões, expedientes de trabalho que não existiam, e serviam apenas como álibi, para que eu pudesse me encontrar com a minha amante. Já ouvi gente dizer que o homem, quando procura outra na rua, é porque está faltando algo em casa. Isso não é verdade, e eu posso afirmar com certeza. Homens como eu, que traem suas esposas, o fazem por fazer, o fazem por prazer. Não adianta culpar ninguém, ou até o diabo, a famosa tentação, acompanhada da desculpa esfarrapada, de que a carne é fraca, eu sou homem, ou não resisti à tentação. A culpa é exclusivamente nossa, que fazemos sim, a opção por trair. No começo, minha esposa, confesso, a situação tinha, um gosto de aventura, adrenalina. Muitas vezes, me sentia o super homem, ao chegar dos encontros, com a minha amante, e acreditando que você, não desconfiava de nada. Hoje, sei que você sabia sim. Depois deste, período de adrenalina, a aventura começou a perder o gosto, era muita mentira envolvida. Quando o telefone tocava, morria de medo que você atendesse. Aliás, procurava deixar sempre o celular, no silencioso em casa. Com o passar do tempo, passei a ter crises de consciência, quando percebi, que você se preocupava com minha saúde, achando que estava cansado, ou estressado, por outro motivo. Só que o verdadeiro motivo, era a minha traição. Aí eu sei, que você, minha esposa, vai me perguntar, Por que então, não parei com tudo, e não voltei para casa, para o nosso casamento, para os nossos filhos? É que nós homens, que traímos nossas esposas, somos possuidores, de uma covardia, sem tamanho. Preferimos manter a situação, do que tentar resolvê-la, seja com nossas esposas, e até mesmo, com as nossas amantes. Vamos levando em banho Maria. Sim, realmente, conversava com minha amante, até mesmo junto de você, na nossa cama. Quando você pensava, que eu estava vendo qualquer coisa, no Facebook, eu estava conversando com ela, com a outra. Minha esposa, na carta que você me enviou, você disse que, eu mudei o meu tratamento com você, que fiquei ríspido, mal educado com você, e nem um pouco carinhoso. Me desculpe. É que nós homens, que traímos nossas esposas, perdemos a noção de tudo. Perdemos a noção, até do ridículo. E como me sinto ridículo hoje, me lembrando que, realmente, você tem razão. Mudei a forma de tratar você, minha esposa, e nem percebi. Sei que prejudiquei a sua autoestima, como você disse na sua carta, você passou a se sentir feia, imagina. Você é a mulher mais linda do mundo, tão linda quanto no dia em que, te conheci e me apaixonei por você. Não se sinta assim, por favor. O feio aqui sou eu, feio de alma, de coração, feio nas minhas atitudes. Estou te pedindo desculpas, perdão, porque, finalmente, tomei uma atitude, e terminei com a minha amante. A Tereza, a minha amante, este é o nome dela, realmente não gostava de mim. Como você disse em sua carta, ela estava interessada no que podia eu proporcionar a ela. Os passeios, os jantares, os presentes, tudo aquilo que eu deveria proporcionar a você, que é a minha esposa. Realmente, a índole de uma amante é uma coisa mesmo questionável. Acredita que a Tereza, a minha amante, já está de namoro com o Ronaldo, aquele meu colega de trabalho? Hoje, minha esposa, te peço perdão. Perdão por tudo, por tudo, por tudo o que fiz. E se não for lhe pedir o impossível, peço que me dê uma única chance, a chance de reatar o nosso casamento de maneira certa, correta, que sempre procurei fazer antes de cometer o meu maior erro, o erro de ir em busca de uma amante. Perdão por tudo. Esta carta do marido infiel à sua esposa traída, acredite, ela é o seu futuro, o futuro de todos aqueles que optam por trair as suas esposas. Como o marido infiel disse, a traição é uma opção e nunca uma outra coisa qualquer. se você, se você, meu amigo, ouvindo o rádio agora, também está nesse caminho, saiba que tudo o que você ouviu agora, aqui na carta do marido infiel, a sua esposa traída, é o seu futuro. Nem mais, nem menos. Um dia, você vai se arrepender de ter trocado a sua família por uma amante. O problema é que aí pode ser tarde demais. Nós, da mensagem do dia, desejamos a você e toda a sua família um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo, o tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar, existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém, você pode chamar de pai. Pense nisso. O que é o que é o que é o que é o que é?